A Lissima Bot foi sabotada. Golpe mais processo. Já viste? Queres um site ou e-mail profissional? A Nostrela é uma empresa que cria e leva seu site para outro nível. Com apenas 3 pacotes únicos. Padrão 13 mil meticais. Econômico 21 mil meticais. E executivo 35 mil meticais. Para todos os pacotes, o domínio é gratuito. Também presta serviços de instalação de sistemas operativos. E muito mais. Para mais informações, contacte-o pelo 85 57 12 971. Ou pelo website www.nostrela.com Garanta o sucesso do seu negócio. Já sabe. Ao chegar, só dizer. Já viste? Tudo ficará cool. Olá! Seja bem-vindo a este vídeo. Se é novo por aqui, subscreva. Ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Mas o que realmente aconteceu para eu concluir que a Alissima Bota foi sabotada. Nascido a 8 de abril de 1949, Alissima Bota é a ativista mais conhecida na luta pela promoção dos direitos humanos no país. Tendo sido fundadora e primeira presidente da Liga dos Direitos Humanos por mais de 20 anos, Alissima Bota é a primeira mulher que já candidatou-se ao cargo de presidente da República na história de Moçambique. Situação que só vimos noutros países como Malau, Libéria, Argentina, Brasil e Filipinas. Só para citar, para sua liderança, Mabota tenha prometido muitas coisas diferentes. Tais como o Estado deixar de ser um Estado partidário, mas sim um Estado de moçambicanos em que estes possam concorrer em pé de igualdade sem interferência de partidos políticos, digo, MDM, Frelimo, Renamo, entre outros. Mabota disse também que tinha como objetivo libertar a justiça de interferências políticas, repor a dignidade do cidadão moçambicano no sentido de que ele está para servir o Estado, humanizando a educação, incentivando a educação e entrar no combate à corrupção na educação. O que, de uma ou de outra forma, ajudaria na qualidade dos formados, evitar aquela situação de encontrar um que se diz bem formado em agropecuária, mas nada da agricultura sabe. Porque houve corrupção no meio do curso, ela tinha como objetivo evitar isso, combater isso. E não só Alissima Bota tenha prometido acabar com a corrupção, pois é do vosso conhecimento que hoje em dia, quem não está envolvido na corrupção não é desejado na função pública, não é bom funcionar do Estado. Por essa razão que muitos jornalistas escondem a verdade, por estar dentro do esquema. Mesmo assim, Alissima Bota foi travada e não entrou na corrida para as presidenciais de 2019. Alissima Bota foi afastada da Liga dos Direitos Humanos, a qual é fundadora, depois de desentendimento com os doadores, isto é, sob alegações que a organização, por ela dirigida, chegava a gastar cerca de 160 mil dólares norte-americanos em salários calculados em moeda local, são cerca de 11 milhões de meticais e que tem um orçamento anual de mais de 70 milhões de meticais. No entanto, quando os doadores sugerissem uma melhor forma de trabalho, que acreditavam que poderia ajudar no controle de gastos, Alissima Bota nunca acatou motivo do afastamento, embora a mesma refuta que nada disso aconteceu, usaram o nome dela, inclusive do marido, para roubar dinheiro. Mabota acrescentou que as pessoas com quem trabalhava venderam o prédio-sede, que custou um pouco mais de 1 milhão e 750 mil dólares norte-americanos para sua construção, e nem um centavo lhe foi dado. Ora vejamos, as pessoas que Alissima Bota formou, 2x3 golpearam-na e levaram tudo das suas mãos. E não só, atenção, golpe, mas processos judiciais. Quer dizer, foi golpeada e processada cá entre nós. O que tem a dizer? Embora o conhecimento não se pode roubar, razão pela qual a doutora continua a fazer consultas no seu escritório para milhares de moçambicanos. Mas para uma pessoa que defendeu publicamente muitos cidadãos moçambicanos que não tinham voz ativa, não merece essa humilhação. Venderem a sede da liga, sinceramente. E hoje, a liga morreu. Qual é a sua opinião? E lembre-se sempre, nem todo famoso é rico, também porque o dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Antes de me retirar, convido a todos os amantes da arte a ver e ouvir o que vem a seguir. E hoje, a liga morreu. Agora, para estudantes, recomendo um curso que tem lá muita matéria de várias disciplinas, tais como física, química, matemática, entre outras. Saudações a todos, em especial aos alunos da décima e décima segunda classe. Aqui o professor Laquiasse do canal Resolução de Exames Nacionais, efe o professor. Sou da disciplina de Física, estou aqui simplesmente para dizer a todos os alunos da décima classe que já existem conteúdos no canal. Escreva-se para não perder nenhuma atualização e aí funde ele aqui!